E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2022 que fala para a gente o seguinte. Conforme a figura seguir que representa um circuito elétrico na forma de um paralelepípedo contendo quatro resistores ohmicos interligados por condutores ideais, se for conectada uma fonte de alimentação ideal de corrente contínua que forneça a DDP de 8 volts entre os pontos A e B do circuito, o valor da intensidade de corrente elétrica total fornecida será quanto? Gente, aqui a gente tem um sistema muito doido, que ele está tridimensional e a gente precisa analisar esse sistema com calma. E aí, quando ele está confuso dessa maneira, eu gosto de desenhar os pontos de potencial. aonde o potencial elétrico se mantém o mesmo. E a regra que tem que seguir é o seguinte, toda vez que não tiver resistência, o potencial elétrico se repete. Por exemplo, aqui o potencial é A, então aqui tem que ser A também, porque não tem resistência entre os fios. Daqui para cá também não tem resistência, então é A. Daqui para cá não tem resistência, então é A. E daqui para cá também não tem resistência, então é A. Agora, olhando para o ponto B, a gente vai seguir o mesmo caminho. Aqui é B, aqui não tem resistência, é B também. Aqui é B, não tem resistência também. E aqui também é B, não tem resistência. E aí, se você for olhar todos os resistores, eles estão sobre uma diferença de potencial A menos B. Esse aqui, esse aqui de baixo também A menos B. Esse carinha aqui está A menos B, e esse de cima está A menos B também. Logo, todo mundo está sob a mesma diferença de potencial. Isso significa dizer que se aqui o ponto é A, e aqui o ponto é B, a gente tem quatro resistores, que eles estão em paralelo entre si. E aí a gente vai desenhar isso aqui, ó. Primeiro resistor, segundo resistor, terceiro resistor e quarto resistor. Analisando isso com calma, a gente já deixou um circuito mais amigável para a gente, ok? Nossa, que desenho horroroso que eu fiz. Mas está aí. Uma associação onde a bateria tem uma diferença de potencial e essa diferença de potencial AB, que a gente nomeou aqui A e B, vale 8 volts. Então, eu vou anotar aqui, a diferença de potencial AB, ela vale 8 volts. Essa informação ele dá na questão. E aí, aqui a gente tem as resistências, né? Você não precisa botar exatamente na ordem, você só precisa colocar os valores. Um aqui vale 1, o outro vale 2, o outro vale 4 e aqui vale 8. Para você saber a corrente total, você precisa da resistência equivalente. A resistência equivalente vai ser dada por 1 sobre REC, igual a soma do inverso das resistências. Então, a gente vai ter 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. E aí, a gente vai substituir os valores. A gente vai ter que 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre a primeira resistência vale 1, a segunda resistência vale 2, a terceira resistência vale 4 e a quarta resistência vale 8. Aqui a gente tem uma soma de frações com denominadores diferentes. E aí, o que eu vou fazer? Eu quero deixar todo mundo com um denominador igual. E aí, você pode fazer o seguinte, em vez de fazer o MMC para todo mundo, eu vou pegar e vou pensar assim, quanto que eu preciso multiplicar o 1 para chegar no 8? E aí, eu sei que eu preciso multiplicar 1 por 8, porque 1 por 8 está 8. E aí, se eu multipliquei por 8 embaixo, eu vou multiplicar por 8 em cima. Vou fazer o mesmo raciocínio com 2. Quanto que eu tenho que multiplicar o 2 para chegar a 8? Ah, é com 4. Então, eu multiplico por 4 embaixo, mas eu necessariamente preciso multiplicar por 4 em cima, para não alterar a minha equação. Mesma coisa com 4. Quanto que eu tenho que multiplicar 4 para chegar a 8? Vou multiplicar por 2 embaixo e 2 em cima. Gente, fazendo isso, você vai ter o seguinte, todo mundo aqui vai ficar com o denominador 8. Então, a gente vai ter 1 sobre a resistência equivalente. E quando você somar essas frações, que vão estar com o mesmo denominador, você pode repetir o denominador, que nesse caso vai ser o 8, já que todo mundo aqui embaixo vai ter o denominador 8, e vai colocar os valores do numerador. 1 vezes 8 é 8. Depois, você vai ter 1 vezes 4, 4. Depois, você vai ter 1 vezes 2, 2. E sobrou o 1 ali sozinho. Logo, o que você vai ter é o seguinte, 1 sobre rec, 1 sobre a resistência equivalente, vai ser igual a 15 sobre 8. E aí você quer descobrir o rec, certo? Seria muito legal que se você invertesse isso aqui, você encontrou o valor do rec. Só que para você inverter isso, você necessariamente precisa inverter a outra fração também. E aí você tem que rec, que é o valor que você está encontrando, vai ser essa troca aqui, né? Vai ser 8 sobre 15 Ohm. Então, repetindo, se você quiser colocar esse cabo para o numerador, se você quiser inverter esse cara, você precisa inverter o outro lado da fração também. Então, a gente tem aqui uma resistência equivalente de 8, 15 avos. E aí eu quero calcular a corrente elétrica total. Para isso, a gente vai usar a primeira lei de Ohm, dada por U igual a R vezes I. Agora é só substituir os valores, né? O U vale 8, que é a diferença de potencial AB, igual a resistência equivalente 8 sobre 15 vezes o I. E aí você já pode cortar o 8 com 8 e pegar esse 15 que está dividindo, vai multiplicar o 1 do outro lado. Então, você vai encontrar uma corrente elétrica que vale 15 amperes. E assim a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!